Eu vim no navio de Aruanda, Aruanda, Ê Eu vim no navio de Aruanda, Aruanda Por que me trouxeram de Aruanda? Pra que me trouxeram de Aruanda? Deixa eu voltar para o Aruanda, Aruanda, Ê Eu vim no navio de Aruanda, Aruanda Eu vim no navio de Aruanda, Aruanda Por que me trouxeram de Aruanda? Pra que me trouxeram de Aruanda? Deixa eu voltar para Aruanda, Aruanda, Ê Eu vim no navio de Aruanda, Aruanda Eu vim no navio de Aruanda, Aruanda Por que me trouxeram de Aruanda? Pra que me trouxeram de Aruanda Eu vim no navio de Aruanda, Aruanda, Ê Oh, meu querido